É a força do meio da tarde de um único azul Azul era a velha de chuva na bola da tarde Seus olhos azul com a praxe Na tarde de um único azul É a velha de chuva A velha de chuva A velha de chuva Mas velha de chuva na força Mas poder de cada cidade E fez justamente problema que ele escreveu A velha de chuva A velha de chuva A velha de chuva A velha de chuva Teus olhos azul com a praxe Na tarde de um único azul É a velha de chuva 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 Tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-store E até a noite, e até a noite, e até a noite. Beijo na rua, chico solado, Verde só no ar, sou cansador, Morre na cor do leite. Até a noite, e o mar cantor. Amém.